Mais uma tonelada de medicamentos é enviada para socorro às vítimas das enchentes no Espírito Santo. Autorizada hoje a liberação de 16 milhões de reais para ações de defesa civil em 10 cidades e no estado do Rio de Janeiro. E mais, começa a valer amanhã o salário mínimo no valor de 724 reais. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de amanhã, gasolina vendida no Brasil vai ter menos enxofre para diminuir a poluição dos carros. Retrospectiva 2013. Você vai ver que este ano foi marcado pelos 10 anos do Luz para Todos. Um programa do governo federal criado para acabar com a exclusão elétrica no país. Você vai rever também fatos que foram destaque em 2013. como a escolha do primeiro Papa Latino-Americano e a Jornada Mundial da Juventude. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O estado do Espírito Santo recebeu mais uma tonelada de medicamentos, entre antibióticos, anti-inflamatórios e ataduras, para socorro às vítimas das enchentes. Ao todo, já são 5 toneladas de medicamentos, quantidade suficiente para ajudar quase 38 mil pessoas por mês. O Ministério da Saúde também liberou nesta terça-feira 1 milhão e 200 mil reais para o estado. Os recursos são para ações de vigilância, prevenção e controle de epidemias e vão minimizar os impactos depois das enchentes na região. E falando ainda em desastres naturais, o Ministério da Integração Nacional autorizou nesta terça-feira a liberação de 16 milhões de reais para ações de defesa civil em 10 cidades brasileiras e no estado do Rio de Janeiro. O dinheiro será para obras de reconstrução de áreas prejudicadas pelas fortes chuvas. Só no Rio de Janeiro são mais de 8 milhões de reais. E o cartão de pagamento da defesa civil, usado para repassar recursos a regiões em situação de emergência, chega ao fim de 2013, atendendo mais de 1.700 municípios brasileiros. O cartão foi criado em 2011 para dar agilidade e transparência no repasse de recursos para municípios atingidos por desastres. Ele já destinou mais de 600 milhões de reais para estados e municípios. A meta da defesa civil é que todas as cidades brasileiras façam adesão ao cartão para viabilizar o atendimento emergencial por parte do governo federal. Para que a cidade receba o recurso por meio do cartão, ela precisa estar inscrita no sistema de informações sobre desastres. A inscrição no sistema pode ser feita no site do Ministério da Integração Nacional. E por causa dos deslizamentos de terra causados pelas chuvas, equipes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, estão de prontidão nas áreas atingidas. Nesta terça-feira, foram removidas barreiras em estradas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Nos últimos dias, foram realizados serviços emergenciais nas rodovias para garantir a segurança dos usuários, como a sinalização e o monitoramento das áreas atingidas. Para conferir a situação das estradas, basta acessar o site do DENIT. A partir de amanhã, já começa a valer o novo salário mínimo de R$ 724. Ano novo, salário novo. Eu acho que vai dar para pagar as dívidas, um pouco mais. A partir de amanhã, dia 1º, entra em vigor o novo salário mínimo de R$ 724, um aumento de 6,78% em relação ao valor de 2013, R$ 678. O decreto que eleva o mínimo foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado no Diário Oficial da União, confirmando o valor aprovado pelo Congresso Nacional para o orçamento da União de 2014. De acordo com estudos de entidades ligadas ao setor do comércio, o novo salário mínimo deve representar uma injeção de mais de R$ 40 bilhões na economia brasileira em 2014. Além dos trabalhadores assalariados, o reajuste impacta nos benefícios de aposentados e pensionistas. Fica bem melhor, porque pelo menos o pessoal compra mais um pouquinho, já é mais um quilo de feijão a mais na mesa do pobre. Os eletrodomésticos vão continuar com o IPI reduzido em janeiro. A informação foi confirmada no último dia deste ano pelo Ministério da Fazenda. Os produtos da chamada linha branca continuam atraentes ao consumidor em 2014. A alíquota de IPI para geladeiras e refrigeradores permanece em 10% no próximo ano. Para tanquinhos, o imposto vai ser de 5%. Os fogões vão ter alíquota de 4% e as máquinas de lavar de 10%. Já para os veículos, o governo começa a recompor o IPI, que era cobrado há dois anos e foi reduzido para incentivar o consumo. Com a mudança, o IPI para carros populares sobe de 2% para 3%. Para automóveis, que rodam com gasolina e álcool e têm motor entre 1,0 e 2,0, o imposto sobe de 7% para 9%. Os veículos utilitários também têm o tributo aumentado de 2% para 3%. As novas alíquotas valem para os próximos seis meses. Os caminhões não vão ter variação do imposto sobre produtos industrializados em 2014, permanecendo com alíquota zero. E a partir de janeiro, a gasolina comercializada no Brasil vai ter menos enxofre na composição. A medida ainda vai contribuir para melhorar a qualidade do ar e ajudar o meio ambiente. Para essa turma que trabalha em poços de combustíveis, o cheiro de gasolina que fica nas mãos e nas roupas é o que mais incomoda. E se na hora de abastecer um carro, o líquido derramar um pouquinho, só mesmo com sabão para limpar. Se não tiver um sabonete no banheiro para a gente se lavar, tomar um banho, a gente sai daqui e parece que a gente está levando o poço junto para casa. A partir de 2014, os frentistas vão trabalhar com uma nova gasolina, menos poluente. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis determinou que a gasolina comum comercializada em todo o território nacional vai ter o teor de enxofre reduzido para 50 miligramas por quilo, em substituição aos 200 miligramas por quilo atuais. Com a redução, o país vai ter gasolina com qualidade semelhante à comercializada nos Estados Unidos, Canadá e Europa e tenta alcançar metas de emissões do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o Proconv. No último dia do ano, este poço de combustíveis ainda não recebeu a nova gasolina. Mas a partir de janeiro, especialistas garantem que o líquido que vai passar por essas bombas vai ter a tonalidade mais clara e o cheiro diferenciado, com a redução do teor de enxofre na gasolina. Nada que influencie no desempenho do combustível no motor dos veículos, mas que pode fazer bastante diferença para o meio ambiente e para a saúde humana. A poluição tem os malefícios dela já amplamente divulgados, né? E o enxofre também é um dos maiores poluentes da gasolina, então tem que ser retirado. Cálculos da ANP estimam que a medida vai reduzir a emissão de enxofre na atmosfera em 94%, o que deve contribuir para melhorar a qualidade do ar e diminuir a ocorrência de doenças respiratórias. E mesmo sem entender muito bem como será o uso de um combustível mais limpo, a clientela que enche o tanque dos carros aprova a diminuição da presença do enxofre. Acho melhorar, principalmente frente a isso, que é o dia todo cheirando o cheiro de gasolina, de combustível, entendeu? Vai melhorar bastante. Se é bom para o meio ambiente, vale a pena, né? Este ano de 2013 foi marcado pelos 10 anos do Luz para Todos. Um programa do governo federal criado com o desafio de acabar com a exclusão elétrica no país. Uma forma de contribuir para a redução da pobreza e o aumento da renda familiar. O programa já atendeu 15 milhões de pessoas que viviam sem energia. 90% das famílias têm renda inferior a 3 salários mínimos. Lançado em novembro de 2003, o programa Luz para Todos completa 10 anos. Os dados mostram que o programa chegou a 15 milhões de pessoas. 3 milhões e 100 mil famílias na área rural do país. 90% das famílias com renda inferior a 3 salários mínimos, quando a meta do governo era atender 10 milhões de pessoas. Os investimentos chegam a 20 bilhões de reais, 14,5% do governo federal. O censo de 2010 identificou 715 mil famílias sem energia elétrica nas regiões norte e nordeste. E para atender a essas famílias, o governo instituiu uma nova fase do programa até 2014. Com foco na população contemplada no Plano Brasil Sem Miséria e no programa Territórios da Cidadania. As pessoas se sentem mais felizes, se sentem incluídas socialmente. As pessoas passam a usar eletrodomésticos. A televisão, então, em grande escala é uma alegria que as pessoas, as crianças vão para as ruas para assistir o ligamento da energia. É uma festa em cada setor daquele, onde chega a energia elétrica. Com a vida da luz, eu comprei um ventilador. Aí, por outro mês, passou um tempo, eu não tinha televisão, comprei uma televisão nova. E essa aqui, eu comprei outra televisão, que tem lá no quarto. Aí, eu comprei a máquina de lavar, comprei a geladeira também. Pode cozinhar um feijão, deixar na geladeira até uma semana. Ele conserva ali, né? Nós aqui na zona rural, nós vivíamos nas trevas. Sem uma luz, a gente usava candeeiro. Com essa energia, nós temos a possibilidade de nós ter toda essa ferramenta para uso, com essa energia. Foi uma benção de Deus. Sem energia, nada desse aqui interessa mais. Porque para produzir sem irrigação, não tem como. Quando disse assim, a luz para todos, a gente ficou mais feliz, porque sabia que era para todo mundo. Este ano também foi marcado pela escolha do primeiro Papa latino-americano, o Papa Francisco. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Roma para a missa que inaugurou o pontificado do novo Papa, que em julho veio ao Brasil participar da Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco entrou na Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, em carro aberto. Lá, saudou o povo que veio assistir a missa inaugural do pontificado. Todo o trajeto foi percorrido em 17 minutos. Cerca de 255 mil fiéis, religiosos e turistas lotaram a praça, como estas brasileiras. Ele era pobre e vai trabalhar com os pobres. E depois ele vai unir as religiões. Parece ser uma pessoa muito simples, humilde e eu gosto disso. 32 líderes religiosos e mais de 130 chefes de Estado participaram da missa inaugural. Entre eles, a presidenta Dilma Rousseff. Após a missa, a presidenta teve um encontro com o Papa, em que conversaram sobre a superação da pobreza e a proteção aos mais frágeis. Ele é uma pessoa extremamente carismática e, ao mesmo tempo, com um grande compromisso com os pobres. O que torna a relação com o Brasil uma relação muito importante para nós, porque o governo brasileiro vem, aos últimos 10 anos, a partir do Lula, focando a questão da superação da pobreza. E é uma política de Estado. Eu, inclusive, expliquei para ele como é que nós estamos. Ele conhecia bastante bem. Em julho, foi a vez do Papa Francisco vir ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude. O encontro, no Rio de Janeiro, reuniu durante seis dias milhares de peregrinos de todo o mundo. Valeu a pena, o esforço de levar aqui. Bem, excelente, excelente. Muito bom. Essa praia já é minha, né? Eu já lotei meu espaço ali, eu fico ali. Uma pesquisa da Embratur mostrou o nível dos peregrinos com a promoção de um grande evento no país. Mais de 80% dos peregrinos estrangeiros avaliaram a nossa estrutura, a nossa infraestrutura, como positiva. Mais de 90% declararam a intenção de retornar ao Brasil. E 98% disseram que vão recomendar a visita ao Brasil aos seus familiares e amigos. E esses resultados decorrem de muitos pontos positivos, inclusive alguns surpreendentes. Por exemplo, aeroportos, que havia sempre uma grande preocupação, mas foram bem avaliados. Assim também com uma sinalização turística e a segurança. O Papa Francisco comoveu os fiéis e foi homenageado nas areias de Copacabana e também nos prédios em frente à praia. A última celebração, chamada de Missa do Envio, foi acompanhada pela presidenta Dilma Rousseff e mais de 3 milhões de pessoas. O evento movimentou não só a cidade, mas a economia do país. Nós tivemos, por exemplo, uma movimentação econômica superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso é mais do que a Jornada Mundial da Juventude de Madrid, da Espanha. Nós tivemos uma grande presença nas redes sociais, Twitter e Facebook. Isso é importante para a projeção de imagem do Brasil. E o público recorde de 3 milhões e meio de pessoas na missa final com o Papa Francisco, nesse cartão postal do Brasil, que é a Praia de Copacabana. Tenho a certeza de que Cristo vive e está realmente presente no agir de tantos e tantos jovens e demais pessoas que encontrei nesta inesquecível semana. Muita gente vai começar o ano de 2014 viajando. É o que revela uma pesquisa do Ministério do Turismo que mede a intenção de viajar dos brasileiros. A pesquisa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, revela que mais de 37% dos entrevistados nas sete maiores capitais do país pretendem viajar nos próximos seis meses pelo Brasil e exterior. O interesse em visitar destinos nacionais foi recorde no ano. 76% dos entrevistados contra 22% que devem desembarcar em outros países. A região nordeste continua como favorita dos turistas brasileiros. Os estados do sul do país aparecem em segundo lugar nas preferências, seguidos do sudeste. A pesquisa mostra também que mais da metade dos entrevistados pretende viajar de avião. O segundo meio de transporte mais utilizado vai ser o automóvel. E em terceiro lugar, o ônibus. A maioria também pretende se hospedar em hotéis e pousadas, ao invés de ficar em casas de parentes e amigos. E por falar em viagens, aeroportos e rodovias passaram por concessão à iniciativa privada. Só em estradas foram mais de 3 mil quilômetros. Pelo sistema de concessão, a empresa vence o leilão, mas depois de um determinado tempo, o bem volta para a União. Aeroportos modernos, estradas duplicadas e portos com capacidade de maior movimentação de cargas. Estes são alguns dos benefícios previstos pelo Programa de Investimentos em Logística. Lançado em agosto de 2012, o programa já começa a mostrar resultados. A concessão é como o aluguel de um bem público. A empresa que vence o leilão tem o direito de cobrar tarifas, como os pedágios nas rodovias e as taxas de embarque e o aluguel de espaços nos aeroportos. Em contrapartida, fica obrigada a realizar obras de melhorias. As estradas devem ganhar trechos duplicados, sinalização e sistemas de socorro. Nos aeroportos devem ser feitas, por exemplo, obras de ampliação e construção de pistas, pátios e terminais. Desde 2012, apenas as concessões de aeroportos brasileiros à iniciativa privada já renderam ao Brasil 45 bilhões e meio de reais. O primeiro aeroporto concedido foi o de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Em fevereiro de 2012, foram concedidos o aeroporto de Brasília e mais dois aeroportos no estado de São Paulo, o de Guarulhos e o de Viracopos. Este ano, foram a leilão o Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Minas Gerais. O dinheiro arrecadado pelo governo federal vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil e será reinvestido no sistema aeroportuário brasileiro. Algumas melhorias já podem ser verificadas no aeroporto de Guarulhos, por exemplo. O que nós percebemos? Melhoria das instalações, seja banheira, melhoria na internet, disponibilidade de facilidades para o passageiro, melhoria da quantidade de estabelecimentos comerciais, faz ter mais disponibilidade de alimentação, de bebida ali, e que isso também tende a baratear os preços nesses aeroportos. As rodovias, que estão entre as principais vias de transporte e escoamento da produção agrícola brasileira, também passaram por concessões. Este ano, cerca de 3.300 quilômetros já foram leiloados. Alguns deles são trechos da BR-050, entre Goiás e Minas Gerais, da BR-163, em Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e das BR-060, 153 e 262, que liga Brasília à divisa entre Minas Gerais e São Paulo. A expectativa é de que os investimentos no setor nas rodovias leiloadas este ano cheguem a R$ 28 bilhões em 30 anos. Nós vamos continuar essa trilha de procurar fazer com que os projetos sejam atrativos, para que tenhamos concorrência, na certeza de que, na concorrência, no leilão, você deixa em aberto ao mercado, para que ele possa fazer as suas ofertas dentro da sua inteligência de empresa que participa do mercado. As concessionárias que vão administrar as rodovias, devem recuperar e duplicar as estradas num período de até cinco anos. A taxa de pedágios, um dos fatores decisivos durante os leilões, ficará, em média, 52% abaixo da tarifa máxima estipulada inicialmente, e só poderá ser cobrada quando 10% das obras de duplicação estiverem concluídas. É algo extremamente importante para o Brasil. É competitiva, vai possibilitar que você faça esse escoamento com um custo menor, o que vai ser uma garantia para todo mundo, não só para os grandes produtores, mas vai significar que os produtos da gente vão ser mais competitivos. Para os portos, outro importante setor para aumentar a competitividade do país, estão previstos investimentos de mais de 50 bilhões de reais até 2017. A nova lei dos portos, regulamentada em junho, já autorizou a construção de 50 terminais de uso privado no Brasil, além da construção e exploração pela iniciativa privada de 12 novos portos e duas ampliações que juntos vão movimentar mais de 36 milhões de toneladas ao ano. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo ano novo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.